Olá, eu sou o Luan do site Articult, tudo bem? Queria saber um pouco de você para compartilhar a experiência de como foi fazer parte desse projeto, está escrito, falar um pouco sobre o seu personagem e o que pode explorar com essa história no cinema? Eu estou muito feliz de ter mais uma parceria com o meu amigo diretor Matheus Souza, já é o quarto projeto que a gente tem junto, e com a Larissa que eu já conheço há muito tempo, então eu estava ali entre amigos, todo mundo do elenco, a gente se conhece muito, então é um trouxamento muito legal, e eu acho que a gente passou isso para a série do filme, era uma grande hora do recreio, todo mundo brincando, todo mundo divertido, e eu espero que você se convida também, queria te convidar para estar escrito nos cinemas. Matheus, você pode falar um pouco sobre como surgiu a concepção desse projeto, está escrito, e como você espera que essa produção chegue ao grande público? Olha, eu adoro assistir filmes de todas as formas diferentes, mas o que eu amo de verdade é assistir um filme nas salas de cinema, eu quis escrever um filme, dirigir um filme para salas de cinema, porque eu sou apaixonado por cinema, e diante disso eu pensei, o que eu gostaria de assistir, um filme que misturasse gêneros, então é uma comédia romântica, mas que também tem ação, fantasia, música, tentar escrever uma espécie de um evento, que pudesse ajudar a trazer de volta ao público brasileiro para ir assistir um filme nacional, me unindo com pessoas também apaixonadas por cinema, como a Larissa Manoela, os produtores do filme, Paris Filmes, e é isso, um filme para a família inteira, que eu espero que divirta todo mundo. Perfeito, e para finalizarmos, você pode pedir para o pessoal do Articult Cinema para poder assistir ao filme nos cinemas? Pessoal do Articult Cinema, 14 de dezembro, está escrito, assistam, vocês vão se identificar, vão se divertir, vão se emocionar, assistam e indiquem, por favor. Carilho, você pode falar um pouco sobre a sua personagem, como fazer, como fazer, como fazer parte desse projeto da Escrita, que vai chegar nos cinemas, né? Bom, eu faço a Dona Paula, né, que é a mãe da Alice, que é a pessoa da Larissa. A Dona Paula é uma mãe, como muitas outras, exausta, exausta. E aí, por conta da influência desse livro mágico, ela sofre transformações e se diverte como se não houvesse amanhã. É uma personagem divertidíssima, eu adoro comédia, eu nunca tinha feito comédia no cinema, está sendo minha primeira experiência e foi tudo o que eu imaginava que seria. É um set delicioso, uma equipe super competente, comédia é um negócio sério, as pessoas levam muito a sério. Foi muito bom de fazer e eu espero que todo mundo adore assistir. Cara, me chamo Luan, sou do site Articult, canal Cinema e Companhia. Articult? Canal Cinema e Companhia. Sobre esse projeto que está escrito, você é um cara que curte esse lance de horóscopo, como é que você se identifica com o tema de destino, você pode falar um pouco sobre isso? Sobre o tema de destino primeiro, eu acredito que a gente está nesse plano, nessa vida ser uma missão. E quando a gente conquista essa missão, a gente parte dessa para uma melhor. Então eu acredito muito em destino, mas acredito muito principalmente no livre-arbítrio, que com as nossas escolhas, o destino sofre pequenas alterações, mas para o final ser igual. Então a gente só muda a trajetória até aquele final. Sobre horóscopo, sobre astronomia e astrologia, estou igual ao filme. Eu gosto muito, mas eu confesso que eu não sabia muita coisa. Eu só sei o meu ciclo que é aquário, o meu acidente que é touro e minha lua que é ingênuo. O que isso quer dizer? Não sei também explicar muito bem. Mas eu gosto, eu gosto de falar, eu gosto de estar em roda, principalmente de pessoas que conhecem e falam, porque eu acho que o universo conspira muito com o nosso ser, porque somos seres vivos e não é porque somos seres humanos que somos diferentes dos outros animais. Então eu acho que isso muda muito realmente, e a gente explica muitas vezes escolhas e formas que a gente age, que a gente pensa, em cima do universo, em cima dos astros. Então é maravilhoso e está escrito e mostra muito isso para a gente. Lara, e você pode falar um pouco sobre esse projeto maravilhoso que está escrito? Como vai chegar às telonas? Como você se preparou para interpretar a sua Alice? Pode compartilhar um pouco sobre essa experiência? Minha expectativa está mil, gente. As astros estão dizendo que é sucesso. Estou muito feliz, muito realizada. Esse é mais uma das minhas personagens que vieram com um presente grande, para poder contar essa história, falar sobre essa melodia que eu adoro. Então estou esperando toda a família para poder se identificar através desse filme, para vir e para se emocionar. Então, vem para os cinemas a partir do dia 14 de dezembro, estou esperando para contar essa história linda, hein? Um beijo! Tchau! Tchau!